Oi gente, eu sou a Mai. Sejam muito bem-vindos ao canal Casa ONU. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma inspiração para a preparação de uma mesa posta em homenagem aos pais. Então, o dia dos pais está chegando e nós resolvemos decorar uma mesa para servir de inspiração para vocês entre nós. AOS E E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto